Ele fala com emoção. Sua voz recorre por todos os cantos de Minas Gerais. Nascido em Uberlândia, o creado mineiro, dizem que é a cara do pai. Formado em Ciências Sociais, na época de Minas, evolucionou o movimento estudativo em nosso estado. Respeitado por todos os partidos políticos e entidades de classe, ele sabe fazer política com P maiúsculo. Senhoras e senhores, vamos receber o presidente do PSDB Jovem de Minas Gerais, Ae, Marcio! Ae, Marcio! Você vai ver a juventude que está aqui a se eleger. Ae, Marcio! Você vai ver a juventude que está aqui a se eleger. A gente vai ver a juventude que está aqui a se eleger. A gente vai ver a juventude que está aqui a se eleger. Você vai ver a juventude que está aqui a se eleger. Meu amor. Muito boa tarde a todos vocês. Quero, antes de começar essas palavras, agradecer as pessoas que fizeram esse evento ser possível. Quero agradecer toda a confiança das pessoas do partido, dos nossos líderes maiores, de cada um de vocês que saíram das suas casas na Páscoa. que é o momento de estar com a família para vir se juntar à sua outra família, a da juventude. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos bastidores e que muitas vezes vocês não vêem elas, porque elas trabalham silenciosamente para que tudo isso aqui pareça perfeito. Obrigado a vocês que não tiveram a Semana Santa porque estiveram com a gente sonhando que isso aqui podia ser possível. Eu quero dizer a vocês, Há três anos atrás nós iniciamos uma caminhada de viajar a todos os quatro cantos da nossa querida Minas Gerais. E nessa caminhada nós tivemos a oportunidade, meu caro Pimenta da Veiga, de pincelar cada um que está aqui. Aqui não estão só os jovens idealistas e trabalhadores com vontade de transformação. Aqui está a Pimenta da Veiga, aqui está o seu exército pronto para a batalha. Aqui está presente, pinceladamente, a próxima geração de líderes desse Estado e desse país. Estão aqui para dizer, Pimenta e ao Aécio, que vocês representam a esperança que eles têm de transformar esse país, de voltar a colocar a ética na pauta desse país, de voltar a fazer a política aonde hoje, meu caro Pimenta, e é por isso que eu te admiro. Por que você veio num domingo de Páscoa com a sua família? Por que a política para você é feita com a família? Por isso eu vou trazer a loja aqui, para ajudar a sua família, a sua família política de juventude. Eu quero agradecer também a minha família, ao meu pai, a Thais, a Ana, a minha irmã. Sem a nossa família em casa, as coisas são bem mais difíceis. Mas eu quero agradecer a minha família nos finais de semana, nos dias de construção de juventude. E hoje, nesse dia maravilhoso, inacreditável, jamais sonhado por mim nas melhores expectativas que eu tinha, quando eu ia de município em município, fazendo reuniões de três em três, de quatro em quatro, e voltava vinte, trinta, cinquenta, para dizer a vocês como nós estamos vendo hoje. Olha o nosso tamanho, olha para o nosso lado. Hoje é domingo de Páscoa. Páscoa, nós deixamos as nossas casas, nós deixamos as nossas famílias, porque a gente acredita em algo. Porque a gente acredita que, na verdade, nós vamos mudar esse Brasil. O Brasil vai ser através da nossa voz, através da nossa força, através da nossa verdade, que as páginas dessa história serão escritas. Essa caminhada não é solitária, e jamais seria, se não fosse por cada um de vocês, que ao encontro da gente no dia a dia, aprendeu e nos ensinou que política valia a pena e que quanto mais vezes as pessoas de bem se furtam de se apresentar à política, as pessoas do mal tomam conta e nós todos pagamos os preços. Nós assistimos aqui durante os vídeos, em todas as transformações do Brasil e do mundo, a juventude esteve na vanguarda dessas transformações. Dessa vez não vai ser diferente. Estamos atravessando um momento no país, um momento na política que as pessoas não acreditam mais. A nossa autoestima se abaixou. Quantas vezes nós mesmos fizemos para nós, olha, não vou fazer isso porque isso não adianta e não vale nada. Eu digo a vocês, quando nós começamos a fazer essa caminhada, com o dia nós sonharíamos de estar no domingo de Páscoa reunidos com mais de 150 cidades de Minas Gerais. Reunidos juntos para fazer as mudanças que nós queríamos. Eu vejo aqui, hoje, a força de quem pode morar. Política é isso, é energia, é empolgação. Todas as outras estratificações da sociedade têm a sua importância, mas nenhuma delas tem a força da juventude. Quando ela sai às ruas, carrega as bandeiras, grita as caras, levanta os rostos e grita. Grita porque sonha e porque acredita e porque se emociona. O Brasil depende de nós. Minas depende de nós. E eu queria agradecer a vocês, porque, como eu, acreditam que estamos fazendo algo que vale a pena. Hoje, meu caro amigo, e posso dizer, próximo governador de Minas Gerais, e vocês estão adiante do exército que vai te levar ao Palácio da Liberdade. das pessoas que acreditaram que é o Palácio da Liberdade. E vocês, daqueles que acreditam que você tem a chave para transformar os nossos sonhos em realidade. Hoje, meus amigos e minhas amigas, estou realizando um sonho, mas para saber que esse não é o fim, mas é só o começo do que vamos fazer juntos até o Brasil. Um forte abraço a vocês. Obrigada! Rogando! Rogando!